A polícia prendeu o criminoso suspeito de matar um homem em situação de rua na manhã de hoje. O André Laje está ao vivo aqui com a gente diretamente da 5ª Delegacia de Polícia com todas as informações. Boa noite e bem-vindo, Laje. É isso mesmo, Victor. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no JL. Eu vou setorizar aqui e dar uma informação para os nossos telespectadores para entenderem esse caso. Foi um caso solucionado muito rápido aqui pela 5ª Delegacia de Polícia e que aconteceu na manhã de hoje. Quem estava trabalhando ali no CONIC, o vigilante, ele foi passar o turno. Quando estava saindo ali, ele viu um corpo ali próximo à via S2, ali próximo ao CONIC. E aí ele acionou a polícia militar, a polícia militar foi até o local, até quando chegou lá, verificou se esse homem realmente estava morto. Até chamou os bombeiros para verificar se o homem realmente estava morto, mas foi confirmada a morte deste homem, que é uma pessoa em situação de rua. Daí então foi acionada a polícia civil. Então a 5ª Delegacia de Polícia entrou no caso e começou a investigar. Inclusive, a gente tem imagens de câmeras de segurança, câmeras de segurança ali do CONIC, que flagraram o momento do crime. Um homem que aparece ali dando golpes na cabeça dessa pessoa em situação de rua. E a gente está aqui com o Delegado, o Elton Barros, que trabalhou aí nessa investigação hoje, durante a tarde. Conseguiu, em tempo recorde, inclusive, prender esse criminoso, esse suspeito. E a gente vai conversar aqui com ele para entender um pouquinho mais sobre essa investigação. Delegado, muito obrigado pela participação aqui na TV Brasília, no Jornal Local. Explica para a gente como é que foi essa investigação. Vocês conseguiram, em tempo recorde, prender esse criminoso aí que matou aí essa pessoa em situação de rua e com requintes de crueldade, né? Com certeza. Primeiramente, nós temos que agradecer ao empresariado que forneceu as câmeras para a gente. Câmeras muito boas, que foram efetivas na solução do caso e identificação do autor. Foi um crime que aconteceu durante a madrugada, com requintes de crueldade. A pessoa foi morta a pedradas e as câmeras eram tão boas, tão boas, que nos ajudaram a identificar esse autor. Então, as imagens foram excelentes. E esse autor, ele foi localizado preso depois aqui na região da rodoviária. E nós percebemos ali que o crime, aparentemente, foi cometido sem qualquer motivação alguma. Ele passa perto da vítima que está dormindo, em situação de rua, e começa a agredi-la com essas pedradas. Delegado, há alguma informação aí que a gente chegou a receber de que essa pessoa em situação de rua teria recebido algum valor nesse dia. Talvez essa teria sido a motivação. Essa pessoa, inclusive, que cometeu esse crime, aparece ali pegando uma mochila e indo embora. Talvez teria sido essa a motivação. Então, a motivação já está derrubada. Depois da prisão desse autor, que tem 41 anos, tem diversas passagens pela polícia, tem passagens por roubo, latrocínio e homicídio. Ele nos informou que cometeu esse crime porque a vítima era importunador sexual. Só que nós temos elementos que dizem o contrário. Na verdade, foi uma morte ali gratuita por parte dele. Ele aparenta ter transtornos psiquiátricos. Então, essa motivação está descartada, assim como as demais motivações dos outros crimes. Então, só para dizer, ele, com essa prisão dele de hoje, nós conseguimos solucionar mais dois casos. Um caso que aconteceu dia 9 do 9, aqui na Torre de TV, onde uma pessoa de origem estrangeira, cubana, foi encontrada esfaqueada. Então, a motivação que ele disse foi a mesma, que a pessoa era uma importunadora sexual. E uma outra pessoa, que aconteceu um outro crime, tentativa, 19 do 9, que também ele disse que agrediu a pessoa para tentar matá-la. Essa está viva, por conta de que ela é uma importunadora sexual. Então, o que nós podemos dizer sobre a motivação desse crime é que, na verdade, ele aparenta ter transtornos psiquiátricos. Nós temos aí que pedir um exame de sanidade mental e também para saber todo esse transtorno. Porque, na verdade, foram mortos gratuitas sem essa motivação aí de dinheiro ou outra coisa. E o autor também tem diversas passagens. Tá certo, delegado. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal Local. É isso, Victor. Então, solucionado aí pelo menos três crimes cometidos por esse suspeito. É com você, Victor. Muito obrigado pelas informações. André Lage, também o delegado, Elton Barros, aí participando ao vivo com a gente aqui.